A Bezerra da Silva, um dos grandes marcos, Bezerra da Silva, no auge dele, quando ele lançou aquela música, é, vovó nunca pediu nada, com você nem me meteu, dá um abraço à vovó, aí até hoje não, depois de novo a gente trouxe ele, estourou outra música dele, aquela, vou apertar, mas não vou acender agora, a gente fez três shows com ele, fizemos em Diadema, não esqueça isso nunca, isso tem 25 anos atrás, 26 anos atrás, meu filho estava para nascer, naquela ocasião, eu estava assim, na situação muito difícil, e eu fizemos um contratê-lo, e eles fizemos três shows, fizemos em Diadema, no final, no dia 6, no feriado de setembro, na véspera do dia 7, no dia 6, com aquele mau medo, eu resquei todas as fichas, que Deus o tenha lá em cima, me ajudou bastante, fizemos show lá, estourou na véspera do dia 6, no dia 7, no feriado, que era na sexta-feira, fizemos em Santana de Prata, uma casa saída na Zona Leste, Cascatas fez lá, são jogadores do ambiente, logo subiu tudo para cima, as portas arrebentou, dentro da gente, eu falei, agora o Clubhouse estava no meio, você faz lá, faz aqui, o Clubhouse no meio, achei que ia ir pouca gente, naquela época não tinha esse costume de ingresso antecipado, o Clubhouse, eu falei, pô, agora falta o Clubhouse, os dois foram bons pra caramba, muito bons, ótimo, o Clubhouse explodiu, explodiu, foi a primeira vez que nós ganhamos dinheiro pra caramba, bezerra da bezerra da Silva, cara, meu, foi assim, pô, depois dessa é a velha, depois teve, né, Zeca, né, falei pra vocês, Zeca, muito bom, Almir Guinetto, galera que curtiu o Clubhouse, até hoje eu peço, eu falo, eu peço aqui a gratidão que tiveram comigo naquela festa com o Almir Guinetto, Almir Guinetto, o Clubhouse lotado, rec de público, na época de sucesso da Chibóia, lembra do sucesso? da Chibóia, do Conselho, depois que mataram a Chibóia, deitou o Conselho, ah, bota a velha em minha boca, essa é o Conselho, e várias outras músicas, esse sucesso era o auge do Almir Guinetto, Clubhouse lotado, um público adulto, já tava com o nome forte, já é quase 90, ou 90, final de 90, ou 90 e pouco, não lembro direito, e o rapaz não vem, a casa estrombada não vem, ela dá uma hora, duas horas, três horas, não vem, aí ficamos sabendo que não vinha mesmo, que avião deu problema no Rio de Janeiro, e tal, 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 rapaz, pra devolver dinheiro pra todo mundo, não tinha, já tinha gastado só dinheiro com a promoção, já participado, já vendia antecipado, sabe, e tava ali, eu falei, galera, fui no microfone, falei com a galera, acontece assim, acessado, devolver ingresso pra todo mundo, e durante a semana, eles vão saber o que aconteceu, eles vão ganhar o ingresso, e esse ingresso te dá, é, pra você voltar no próximo final de semana, e eu sempre tive muita fé em Deus, tenho até hoje, creio, que nada acontece por acaso, e eu tive ali, e eu peguei os ingressos, tudo, pessoal, aquele monte de ingresso, desci na portaria lá embaixo, todo mundo já sabe onde que é, anunciei lá, que não ficou, uma grave ficou brava, até assim, não, aguentei muitos desaforos, mas ela tinha razão, eu cheguei na portaria, eu mesmo, pessoalmente, nem sequência mandei, eu mesmo, eu e meu irmão, dando ingresso pra cada um, assim, pra galera, tá, tá aqui, ó, vocês vão ouvir as bandeirantes, que nós tínhamos pra dar uma banda, e a banda era nossa parceira, vocês vão ficar sabendo o que aconteceu lá, e dando aqui, tá, pra todo mundo ver se, ó, ingresso de volta. Aí, cheguei na segunda-feira, no domingo, pra saber o que aconteceu, eu liguei lá pro Rio, pra saber, tá, olha, não contou, fiz, ele gravou uma vinheta, ele gravou uma vinheta, uma fita, dizendo que não houve um problema, que ele estaria no próximo dia, na próxima semana, aqui no dominhazo, e aguentei um pessoal, muita piadinha na hora, mas nós cumprimos, no final de semana ele veio, fez o show, o Clubhouse voltou de novo, a Cascata fez um grande show, e foi legal. Essa galera que leva disso, eu hoje não agradeço a compreensão, aqui não teve nenhum quebra-quebra, nada, com 3 mil pessoas, 3, não, 4 mil. O nome do salão do Clubhouse era? Cascata Disco Club. Cascata Disco Club. Depois vocês compraram ali, começaram? Depois de 3 anos, 4 anos, a gente mudou pra, mudamos pra Clubhouse. Isso em 81, quando você começou ali. É, começou em 81, mas mudou pra Clubhouse em 85, acho, 86. E durou até 99? Foi até quase 2000, né. É, né? Dez anos já, hein. Então, e quer dizer que o salão durou mais ou menos 81, 91, 10, uns 18, 11, quase 20 anos. Quase 20 anos. Nesses 20 anos, me fala a música que mais marcou que você tocava ali como DJ ali. Teve algum, não? Peter Gervin, Zed Herman, essa música. Before Sin. É, um grande amigo meu, nos aniversários da Cascatas, ele me trouxe um disco, primeira mão, ele nunca tinha tocado, não sabia. Ele veio lá, grande Claudinho Gola, Claudinho Gola, grande amigo. Tinha uma loja de disco lá na 24 de maio. Trouxe um disco de presente de aniversário. Ele chegou lá na festa nossa. Ele gostava muito do meu irmão, do Vagnão, da gente. Ele trouxe o disco lá, falou só aqui, pra gente lembrar de vocês. Pode tocar sem ver, porque a música é boa. Ninguém conhecia. Aí, colocou, uma casa caiu. É o King Traff, Take a Pause. Take a Pause. De 87 essa música. Então, foi assim, uma que marcou, mas teve várias outras que marcaram. Mas essa é uma que me lembrei lá nesse momento, e foi um grande marco, né. E da Black White, pouca gente lembra que em 87, quando eu comecei no Clube House, eles tinham um programa na Transamérica, de sábado, das 5 às 6 da tarde, a Black White tocava ali. É, teve um período que eu tive o programa, sim, teve sim, é verdade. Bem lembrado. DJ Carlinhos, qual a pessoa que mais te ajudou no início da carreira? Deus. Porque eu sempre fui católico, sempre, nesse ano todo, eu não perdi um domingo de missa. Me lembro, nesses 20 anos de que a casa não desistiu, eu fiquei um período de 6 meses na missa, por causa da domingueira, que era no horário. Mas depois, logo, eu retomei. Deus em primeiro lugar, e pessoas aqui na terra que me ajudou, foram meus irmãos, que acreditaram em mim. Meu irmão João. Sua irmã trabalhava ali também, né? Meu irmão, meu irmão Vagnão, que nos eram sócios, tudo. A minha irmã, a Preta, né, que é a Rosângela. E são pessoas, sim, que diretamente me ajudaram ali. Mas, assim, uma pessoa de fora que nos ajudou, assim, acho que foi o contexto de várias pessoas juntas, entendeu? Não teve um, assim, a gente teve, graças a Deus, vários amigos, várias pessoas que me ajudaram, que deram ideias, que apoiaram o nosso trabalho, assim, pessoas de lojas, das lojas, pessoas das gravadoras que conheciam material pra gente tocar no baile. Então, foram várias pessoas, graças a Deus, que a gente teve. A gente teve grandes amigos e grandes amigos mesmo. Tchau. 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 Tchau.